Então hoje é dia... Gosta muito de movimento Hoje é dia 27 Espera aí, a Sayonara entrando Se a gente voltar pra gravar o povo começa a entrar Cadê a Sayonara? Tudo mundo bem? De Nairó, acho tão lindo esse seu quadro E agora tá entrando a Sayonara Com aquele quadro lindo dela também O quadro entrou, ela não Olha lá, a Sayonara chegando O quadro entrou antes dela Então, hoje é dia 27 de dezembro E quando eu era criança A gente tinha umas ideias Umas coisas... Natal era diferente pra gente Embora eu fui criada Numa família cristã A gente sempre soube o verdadeiro sentido do Natal Mas com o passar do tempo A gente vai tendo uma visão Eu acho que é maior Vai ampliando a nossa visão de Natal Aliás, vai ampliando a nossa visão de tudo Porque eu sei que hoje eu sou uma mulher diferente Do que eu era há 10 anos atrás E creio que vocês também A gente vai mudando e ainda bem Ainda bem, como diz o filósofo Não me envergonho de mudar de ideia Porque não me envergonho de pensar Então, eu gosto de estar sempre Descobrindo coisa nova, né? E o que eu quero falar hoje São dos estágios Que a gente passa na vida Em relação a determinados temas Acho que eu já comentei aqui Que nós todos somos brasileiras Nós fomos pra escola E quando eu tava no primeiro ano Eu aprendi Que Dom Pedro Era o salvador da pátria Dom Pedro proclamou a independência do Brasil O cara Aí entrei no ginásio É Na verdade, ele foi meio obrigado, né? Porque o pai tava indo embora e não sei o quê No colégio É, mas ele era mulherengo Sem vergonha E assim vai E a gente vai aprendendo Que no final Não eram essas coisas Eu fui morar numa cidade Que é essa cidade Pindamonhangaba E tem uma figueira Nessa cidade Que ela é tombada Como patrimônio Porque no dia Que ele estava indo Do Rio de Janeiro Até São Paulo Quando ele recebeu a carta Diz que ele recebeu essa carta Ele tava Pararam pra descansar Ele tava nessa figueira Então é uma figueira Na fazenda da minha sogra Que é tombada Não pode fazer nada A figueira tá caindo Porque o cultivar Que não faz nada E a figueira lá tá caindo Porque é patrimônio histórico E tem um prédio muito grande Que é o museu Hoje é o museu Que era a casa Da amante dele Que ele deu Pro marido dela O título De conde E fez o bosque Da princesa Que era uma réplica Do Chams Elisê Da época Que é onde ele se encontrava Quando ia pra Paris Gente Que sugeraiada Então a gente vai aprendendo Que as coisas vão mudando Isso acontece até na nossa vida espiritual A gente tem uma visão Quando é criança A gente aprende de uma forma E é legal isso Você ir aprendendo E descobrindo Só que no caso Da independência do Brasil Nós fomos nos decepcionando Nos mostraram um ídolo E nós fomos nos decepcionando Na história do cristianismo Aconteceu o contrário Nós vimos uma coisa E depois nós vimos Que essa coisa Foi se agrandando Gente Eu demorei tanto pra Pra aceitar Que essa palavra existe Porque pra mim Era aumentando Agrandando É de ficar grande Mas existe Está lá no vernáculo Também Essa vernáculo Também parece pra mim Estábulo Mas tudo bem Então O que que acontece Quando a gente era criança O Natal Sempre comemorou Papai Noel Hoje eu até não curto muito Não Mas é o bebezinho A gente comemora O Deus homem E é muito legal Porque assim A gente vê assim Aquela história Mal contada Ai Jesus Pobrezinho Até eu ia colocar No dia de Natal Pra vocês Um estudo que eu vi Eu vou mandar No privado Pra vocês Pra quem quiser Que é um historiador E acho que ele é adventista Mas ele é um historiador Ele é muito legal Ele fala um troço Muito louco E ele explicando Num programa de televisão É que é muito longo O vídeo Acho que é quase uma hora Ele explicando As particularidades Do nascimento de Jesus Então ele começa a explicar E eu vou passar Alguma coisa pra vocês Explicar assim O contexto da história Tá Culturalmente Naquela época Maria devia ter Uns 13 anos Certo E Maria Estava grávida E ela tinha sido Veja bem Desposada de José Isso é o que? Ela tinha sido prometida Primeiro a menina Era prometida E ficava um ano Pro cara conseguir Ajuntar dinheiro Pra comprar ela do pai Na verdade Era pra mostrar O dote, né? Pra mostrar que ele Seria capaz de sustentá-la Esse período Era um ano Mais ou menos Então ela estava Na casa dos pais Mas não tinha sido Não tinha conhecido No sentido bíblico O José ainda Porque não tinha casado E ela se encontrou grávida O que que acontece? Imagina o que que eles fazem O que eles fazem Até hoje Com prostituta e adúltera Imagina o que que o povo Ia fazer Com a Maria Com 13 anos grávida E ela era desposada Do José E aí diz que José Pensou em sumir Muita gente diz Que ele pensou em sumir Foi um ato de covardia Mas na verdade Não era Por quê? O que acontece? Só existe um crime Se tiver uma vítima Ok? Tanto que um crime Que não tem corpo Não tem assassino Ela tem que se achar O corpo primeiro Para provar Que houve um crime E naquele caso O que acontecia? Se o José estivesse lá Ele ia ser inquirido Se o filho era dele Como o filho não era E ele estivesse lá Então ela poderia Ser apedrejada Porque ela estava grávida De uma outra pessoa E se ele fugisse? Não Não tem marido? Aí é a sociedade Que se resolve o caso E ele pensou em fugir Aí foi que o anjo Foi lá e conversou com ele Ok? José teve Aí teve o recenseamento José teve que ir para Belém Que era cumprimento Da profecia lá Diz aí As falam que Jesus Ia nascer em Belém E eles foram para lá A palavra no original Hospedaria É quarto de hóspedes Não é um hotel É um quarto de hóspedes Então o que que era? Vai ter o recenseamento Certo? Eu nasci na Califórnia Então eu ligo para a Ana E falo Ana, eu tenho que aí Me recensear Então a Ana pegava O quarto de hóspedes E me recebia Porque ela era da minha família Ela era minha amiga Entendeu? Então acontecia isso Então o texto original A palavra Até vocês me perdoem Que eu não tenho a palavra aqui Eu esqueci de anotar A palavra para hospedaria No original Que seria o hotel É a mesma palavra usada Na história do Bom Samaritano E a palavra usada Para José A situação de José com Maria É o quarto de hóspedes Que era tipo um basement Aqui um porão E aonde cuidavam dos animais Aí vocês me perguntam Mas por que Que a família recebeu José e Maria lá Porque a Maria Não estava com boa fama E o José também não Porque já sei Ele aceitou isso Então a família não tinha Esses parentes Ou amigos Não sei Que tinham que hospedar eles Não estavam de boa cara Porque a Maria Estava grávida E não sabia Que era o pai Aquela história toda Ou foi José Que abusou dela antes Então tinha essa coisa Então por isso que colocaram ele Não havia lugar Se você for olhar lá o texto Diz que não havia lugar E botaram na hospedaria Que a palavra é o que? A quarto de hóspedes Que era assim, tá? Então tá tudo bem Aí em nenhum lugar Diz que Jesus aí era pobre, tá? Que José era pobre Nem nada Aí o que acontece? Vieram os magos Depois de dois anos Que Jesus nasceu Vieram os magos Trazendo presentes O que que os magos trouxeram? Isso eu já falei aqui Era tradição De quando você ia visitar um rei Você tinha que levar Sete camelos Carregados de presentes Então eram os três magos Que reconheciam o rei Tanto que eles passaram No palácio primeiro Pra saber Se Jesus estava lá Quando O Herodes viu Não, não é Pode ir atrás Atrás desses três caras Porque eu quero mandar matar Porque ninguém vai pegar o meu lugar A história é mais ou menos essa Eles foram atrás Então eles eram Três homens Cada homem Com sete camelos Carregados de presentes É um total de vinte e um camelos Recheados de bens Pra dar de presentes Por que que houve essa provisão? Houve essa provisão Por quê? Porque aí O Herodes mandou matar os meninos José teve que fugir pro Egito E ficou no Egito Vivendo desse presente Esses sete camelos Serviram de sustento Pra eles lá no Egito Porque é onde não era A Terra deles, tá? Ok? Outra coisa que eu vou comentar Que nem tá no estudo Mas eu lembrei agora Cês sabem que esse ano Teve a tal da estrela, né? Quem conseguiu ver a estrela? Gente, não, não acredito Olha onde essa mulher tá Olha que delícia Tudo no calor Então vamos lá, gente Voltando O ajuntamento da estrela Esse ano O que que foi? Foi a junção de dois planetas Certo? Ok O último que teve Faz oitocentos anos E o primeiro que teve Que foi na noite Que Jesus nasceu Que não foi em dezembro, tá, gente? Não foi em dezembro Nós não sabemos exatamente a data Foi quando Foi quando ajuntou Esses dois planetas Mais Marte Então foi essa estrela Que levou E eu vi uma colocação Até eu coloquei no meu Facebook Se vocês veem Não tá em inglês Mas tem a tradução embaixo Que é uma coisa muito linda O mundo tava no escuro O mundo tava perdido E no entanto Teve essa estrela Que guiou os magos Aonde tava nascendo A luz do mundo Que é Jesus E hoje nós podemos ver o quê? Em vez de ter as três estrelas Que na verdade São os três planetas Se alinhando Nós vemos somente dois E quem esses dois? O que que aconteceu? O sistema O mundo tá em escuridão A corrupção tá crescendo A gente vê que o mundo Tá num caos A humanidade tá num caos E no entanto aparece Esse alinhamento Dos planos do planeta Pra dizer pra mim E pra você A mensagem não mudou Deus não se esqueceu de você Ele ainda está no controle De todas as coisas E eu vou contar uma coisa Pra vocês Só vai ter outro evento Desse em dois mil e oitenta Então eu na minha cabeça Assim que né Quando a gente fica sem dormir Fica pensando bobagem né Então como diz o apóstolo Paulo Isso digo de mim E não do Senhor Certo? Ok O mundo tá no caos E alinhou dois planetas Daqui a oitenta anos Nesse a gente sabe Que Jesus vem pra arrebatar Primeiro arrebata a igreja Depois ele desce né Quem sabe ele não vai descer depois Quando a estrela vai anunciar Ele voltando depois né Pode ser Não sei Vamos lá Minhocas na cabeça Para pensarmos nas minhocas Mas voltando ao Jesus Bebezinho Jesus em nenhum instante Ele era uma criança indefesa Ele não era Porque ele tinha quem? O pai cuidando dele A maior demonstração de amor Que Deus poderia ter para conosco É pegar o filho dele Que era santo Que era perfeito É santo Porque ele está vivo É perfeito E descer ao nosso nível Então o maior efeito da humanidade Parece clichê Mas é verdade Não foi o homem pisar a lua Foi Deus pisar na terra Assim como nós Deus desceu do trono Jesus desceu do trono Jesus desceu do seu posto Que ele estava pra quê? Pra conviver entre nós E detalhe Rejeitado Rejeitado Então Quem é o Jesus pra você hoje? No Natal Você tá vendo o Jesus Bebezinho da manjedoura Ai, tadinho Ele tá com frio E se aquece do bafo Dos carneirinhos Gente, isso é muito lindo Pra gente contar pra criança Jesus nunca foi indefeso Ele era E é A personificação Isso é teofania Ele era a personificação De Deus aqui na terra Ele era um bebê Ele precisava de cuidados Mas Jesus ficou um tempo Num corpo de bebê Tá? E aí A gente vai crescendo mais um pouco Aí nós vemos que ele cresce E ele virou um profeta Um profeta Que Jesus pegava e explicava a palavra Porque já tinha a palavra Já tinha lá as escrituras Isaías O Velho Testamento E ele explicava isso Então Aquele bebezinho Cresceu Aquele bebezinho Não está mais na manjedoura Aquele bebezinho Virou a boca de Deus Aqui na terra E ele veio Pra nos ensinar Então você vê que ele ia pro templo E os escribas perguntavam E ele pegava a Bíblia Porque lá Isaías diz isso 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 O que? O Velho Testamento? Dez mandamentos Diz isso 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 Eu digo tudo isso Então Jesus veio Pra nos explicar Ele assumiu o posto de profeta Então primeiro ele era bebê Aí ele cresceu Ele virou profeta Ele nos contava a vontade do pai Ele nos traduziu As escrituras Ele conseguiu Intermediar O nosso caminho Com Deus Criador Tá? E com esse Deus que amou E ele foi isso Depois Que ele passou por esses Por três anos Ele passou fazendo isso Aí ele Ele mudou De bebê Pra profeta Ele mudou pra resgatador Ele assumiu O pecado da Cleide Todo o pecado da Cleide E falou assim Agora é meu Você está justificada Nós estamos estudando isso lá em Romanos Cleide Ele fala lá no tribunal A Cleide agora A conta dela passa pra mim Eu vou pagar E ele subiu a cruz E ele era cem por cento homem E cem por cento Deus Então o homem teve medo Quando que Jesus se entregou? Quando? Ah foi lá na cruz? Não Jesus se entregou no Getsemane Uma noite antes Quando ele foi orar Ele falou Pai se for possível Passa de mim esse cálice Ali Jesus homem Sabia o que ia passar Porque ele era Deus E ele teve medo E ele pediu E ele falou assim Mas contudo Faça de acordo Com a sua vontade Nós temos essa coragem? Ou a gente pede Faça a minha vontade Né? Senhor Eu quero Eu Arruma um marido Pra mim Bonitinho Contanto que seja o Joãozinho Né? Arruma um marido perfeito Contanto que seja o Luizinho Não é assim que acontece? E no entanto A gente faz isso Em todas as coisas Em todas as coisas E Jesus Que é Jesus não precisava Eu quero saber de vocês Quem assistiu A última tentação de Cristo? Só faz um sinalzinho assim Esse filme foi Ele foi A igreja católica Fez um escândalo Ninguém podia assistir Quando passou no Brasil Foi alta censura Depois de grande Eu fui assistir Eu falei, agora eu quero assistir esse filme Pra ver o que é que tem De tão terrível Gente É a maior pregação do evangelho É esse filme Porque ele mostra Jesus quando chegou na cruz Já comentei esse filme com vocês Mas agora tá na hora Quem escutou Vai escutar de novo Na hora que ele chega na cruz O diabo vira e fala pra ele assim Você não precisa passar por isso Você é Deus Você não precisa Jesus era Deus? Era Jesus sabia? Sabia Tava com medo? Tava Então no filme O diabo fala pra ele Você não precisa passar por isso Olha o que esse povo tá fazendo Você tá morrendo por esse povo Porque esse povo é tudo mal Não sei o que Desce daí E no filme Jesus desceu E aí ele teve uma vida normal E ele foi vendo O que que era E quando chegou No final do filme Que ele já tá velho Casado Cheio de filho Não sei o que Teve uma vida normal E ele Legal é o encontro dele com Pedro Atrás de uma casa assim E Pedro surtou E tá pregando E ele fala Pedro Eu não morri Pedro E Pedro fala assim Não me importa Se você foi covarde Nossas pessoas Precisam de Precisam de esperança Porque se você não morreu E não ressuscitou Isso Pedro fala depois lá É vã a nossa fé Nós acreditamos em que Somos os mais infelizes dos homens Pedro fala isso pra ele Então vai cair na ficha E ele volta E volta tudo pra trás E volta na cruz E Jesus fala Arreda-te Satanás E se entrega Então eu acho que assim Eu não acredito que aconteceu isso Mas caso Vamos supor Que no filme Se isso acontecesse É a maior demonstração Por amor Por amor Ele se entregou numa cruz Por amor de nós Então Aquele bebezinho indefeso Ele nos ensinou a palavra E agora Ele tá fazendo o que? Ele tá assumindo O meu erro O seu erro Ele tá comprando O nosso passaporte Pra vida eterna Ele tá entregando A vida dele Através da vida eterna E nos trazendo a vida eterna Quem assistiu A última tentação Não A Paixão de Cristo Do Mel Gibson Eu achei o máximo Porque não mostra aquele Jesus Loirinho Cachadinho De olho azul Com uma coroa de espinha E três gotinhas na testa Não Mostra o ator Destruído Com a cara inchada Vocês lembram Que eu fiz Até um trecho Do testemunho do ator Dizendo que ele tava Com o ombro deslocado Ele tava sofrendo É aquilo E quem não foi impactado Naquele filme Sabe Muita gente se converteu Dentro do cinema Muita gente ficou assim Totalmente confundido Porque o que ele passou No meu lugar E nós imaginamos Que a realidade Foi muito pior Foi muito mais intensa Do que isso Que ele passou Então Aquele bebezinho inofensivo Não é um bebezinho inofensivo Ele nasceu ali Mas ele foi o nosso mestre E agora ele tava na cruz Se entregando por nós Nos dando livre acesso ao pai E hoje É o quarto O quarto lugar dele Na minha vida E eu quero que seja Na vida de todos nós Ele tem que ser o senhor Então ele não foi só um bebezinho Ele não foi só um profeta Ele não foi só o salvador Ele tem que ser o senhor Da sua vida Então eu quero perguntar Pra você hoje O que Qual desses quatro níveis Você está Então Quando eu vim pra cá Eu lembro que era Natal E o salão que eu tava Tinha um monte de vietnamita E as vietnamitas E tinha uma véia Que ela adorava Natal E ela falava Tem que botar sua música De Natal Direto pra gente escutar Decoração de Natal Eu amo Natal E eu perguntei pra ela Você é Cristela? Ela falou Não, eu sou Buda E você celebra o Natal? Ah, claro Acho tão linda as cores Então É o que eu falei no começo Você Adora o Natal Você curte o Natal Mas a mensagem do Natal Pra você não Tem nada a ver? Sabe? Não tem sentido? Então para de comer Amor ao Natal Larga a mão de ser hipócrita Aí eu adoro o Natal Mas eu não leio o Evangelho Que é a palavra Daquele que nasceu Então você quer Uma festa de aniversário Mas você não quer A presença do aniversariante Hello O que que é isso? Então é muito fácil No Japão As festas A decoração de Natal É uma coisa maravilhosa E mais da metade da população Não é cristã Então o que que é isso? Virou um comércio Virou Só é tirando o foco Então se você for analisar A cada dia que passa Jesus está sendo tirado do Natal A mensagem do Natal Aqui tem uma lei Um projeto de lei Aqui nos Estados Unidos Para não ser mais Feliz Natal É Happy Holidays Você não fala Merry Christmas Feliz Natal Você fala Feliz festas Porque são as festas Tanto faz Entendeu? Então aí é que eu vejo O mundo se distanciando Da cruz Então fixando Num bebezinho Que é um bebezinho O profeta que nos ensina O salvador que morreu Por nós E hoje Ele é o senhor Da nossa vida Ele quer ser o senhor Da sua vida Ele já fez tudo Ele já provou Para você Que ele é capaz De governar a sua vida E com detalhe Ele não escraviza ninguém Você vem por vontade própria Por reconhecimento Então Na época da escravatura No Brasil Os escravos Eles tinham Furo na orelha Tinha marcado Que nem gado mesmo E quando teve A lei áurea Que eles foram libertos O que acontece? Muitos escravos Muitos senhores Falaram Pode ir Deu a carta de alforria Para todo mundo E muitos continuaram na casa Porque tinham sido criados lá E reconheciam Reconheciam Que a família Que eles estavam Era aquilo Que eles tinham Então o que acontece? Você foi salvo Você foi liberto Você quer sair Para o mundão? Ah, eu sou livre Então eu posso fazer qualquer coisa Que no final das contas Deus é amor E ele vai me perdoar No final da história Porque Deus não vai mandar Ninguém para o inferno É essa a teologia Que estão te ensinando É isso que é a sua É o confortável Para você Ou você permite Que Jesus Aquele bebezinho Ele seja o senhor Total da sua vida Ele pagou por isso Ele mostrou Que ele tem capacidade Para isso E ele te resgatou Ele te resgatou Ele deu o próprio sangue Ele deu o próprio sangue Por nós E hoje A gente se contenta Em comemorar o Natal E botar um Papai Noel Na porta de casa E parou por aí Ai, comemora o Natal É muito a paz Aí eu escutei Uma fulana Falando assim Ai, gente Porque o Natal É uma festa muito linda É, quer dizer Partilha Quer dizer entrega Quer dizer Não 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 vamos colocar Outras coisas no meio Natal é o quê? Jesus conosco A palavra o anjo Falou Emanuel É Deus conosco O que é o Natal? O Natal não é partilhar Você pode partilhar Mas o Natal é o quê? Jesus descendo na terra Para viver como eu Para provar Que eu posso ser santo Santificado Por amor dele Essa é a mensagem do Natal As outras coisas Põe umas coisas Tudo bonitinha Para desviar o foco Para desviar o foco Então Ai, nós temos que fazer o bem Temos que fazer o bem Mas não adianta O inferno Vou contar um negócio Para vocês Vocês vão ficar horrorizados Quem quiser sair Pode discretamente Ó, caiu E vai sair da tela Mas isso é verdade O inferno está assim De gente que faz o bem De filantropo O inferno está assim De gente com boa intenção Porque se você não tiver Jesus Como seu salvador Se você não tiver Jesus Como o senhor da sua vida Você pode ficar fazendo Um monte de obra social Você pode ajudar Um monte de pobrezinho Sabe as criancinhas Que passam fome lá na África? Você pode ajudar tudo Mas você vai errar o alvo Tá? Então O que é Jesus Para a nossa vida hoje? Para a sua vida? O bebezinho O profeta Que está ensinando Aquele que te salvou Você realmente Eu pergunto isso, gente Porque muitas vezes Eu me paro pensando Eu entreguei O meu caminho ao senhor hoje? O meu dia hoje Eu entreguei? Nós fizemos Um desafio De toda De uma semana inteira Entregar Você entregou O seu caminho ao senhor hoje? Você consegue Chamar Jesus Cristo De senhor Da sua vida? O que é o senhor Da sua vida? É aquele que Tudo que você vai fazer Você presta conta a ele? Você tem esse nível De intimidade? Ou o seu cristianismo Fica em enfeitar Uma árvore de Natal Botar um monte de luzinha E fazer aquelas receitas Que as bonitas Que crescem Botar gente As bonitas Crescem pro lado Se for comer Todas as coisas gostosas Que vocês puseram E teve gente Que mandou duas receitas Né, dona Cleide? Pra gente se estufar Do lado Né? E tem as bonitas Que crescem mesmo Mas Aonde tá Aonde tá O seu foco? O que é Jesus Pra você? Então eu quero deixar A gente encerrar O resto de ano Pensando nisso O que aquele Bebê da manjedoura Tá? Ele representa Na minha vida hoje A manjedoura Gente, tá vazia Ele não tá mais lá A cruz Tá vazia O túmulo Tá vazio Mas sabe o que é Que tá cheio? O trono O trono O trono está ocupado E vai estar ocupado Pra sempre Então Aquele bebezinho Nasceu Eu não acho Que é Demoníaco Satânico É Como é que Profano Comemorar o Natal Em dezembro Porque eu não sei a data Deus sabe que eu não sei a data Deus sabe que eu tô comemorando Se ele não permitiu Que eu soubesse Então Eu estou comemorando Tá? Tudo bem Mas O Jesus É o que Pra mim? O que é Jesus Pra você? O bebê Que você vai comemorar Com luzinha O profeta Que te ensina O que salvou você Do mundo Né? Dos pecados Ou ele é o senhor Da sua vida E nós sabemos Que ele disse Que ele ia subir Enquanto Hoje Ele é o nosso Advogado Só que aí Quando ele voltar Ele vai voltar Como juiz Então vamos aproveitar Né? Vamos ser espertos E aproveitar ele Como advogado Né? Como advogado Que recebe Que resolve Todos os pepinos Né? Quem não tem pepino Vamos aproveitar Esse momento E vamos convidar Jesus Pra ser o senhor Da sua vida Como que é que Jesus Vai ser o senhor Da sua vida? Todas as coisas Que você for fazer Vou pensar E essa é a palavra Que eu vou colocar Essa semana inteira Se vocês quiserem Vocês podem silenciar O grupo do WhatsApp Mas eu vou colocar Toda semana Em seus passos O que faria Jesus? Ai, porque eu Estou programando Fazer uma viagem Missionária em agosto Ok, que lindo Mas eu quero saber Hoje O que você vai fazer De almoço Hoje, de manhã Né? O que Jesus faria? Como você vai conversar Com seu marido? Como você vai conversar Com seu filho? Como você vai conversar Com a caixa do supermercado? O que Jesus faria Nos seus passos? Esse é um desafio Pra você saber Se realmente Jesus é o senhor Da nossa vida Tá? O bebezinho nasceu Nós celebramos É uma coisa muito louca Muito louca Sabe? É inexplicável Depois Jesus traduziu Conseguiu com toda sabedoria Pegar todo o Velho Testamento E traduzir De uma forma muito simples Pra que nós pudéssemos ter Chegar ao trono da graça De uma forma mais simples possível Depois ele foi E morreu na cruz No meu lugar Ele passou tudo aquilo Que eu deveria passar E no final de tudo Ainda me deu a vida eterna Porque ele criou A vida eterna Durante os três dias Que ele estava Morto, né? Porque durante esses três dias Que ele foi sepultado Foi quando ele foi Prender o diabo Criou a vida eterna Criou o inferno Todas essas coisas aí, né? Foi tudo que aconteceu Vamos deixar isso pra Páscoa Tudo que aconteceu Nesses três dias Lá ele criou A vida eterna Lá ele nos deu A esperança E hoje ele só quer Ser o senhor Da sua vida E não é pra sacanear Com você não Não é pra ser Um videogame Aí eu vou pegar Aquele bonequinho ali E vou matar ele Vou matar um monte Pra ganhar ponto no final Não Ele apostou a vida dele E hoje eu tava na igreja E o pastor Leão o texto Tava falando de Isaías Gente, que lindo Esse texto Que Deus falando assim Seu nome tá escrito Na palma da minha mão Quem lembra Quando a gente ia fazer prova E escrevia umas coisas Na palma da mão É pra quê? Pra não esquecer Então Quem lembra Quem nunca notou Um telefone Na palma da mão Então isso Você pensa Que é coisa moderna Não é não Porque Deus falou Lá pra Isaías O seu nome Ana Tá escrito Na palma da minha mão Sayonara O seu nome Tá na palma da minha mão Pra eu jamais esquecer De você Viu Adinaê O seu nome Tá escrito aqui Cleide O seu nome Tá escrito aqui Então Esse Deus Que escreveu O seu nome Na palma da sua mão Não vai esquecer De você Não vai deixar você Solto à própria sorte Por isso que ele Mandou o filho dele O Jesus Salvador E o Jesus Senhor Da nossa vida Pra que nós possamos Ter a vida Em abundância Então A mensagem Da manjedoura Passa pela cruz E hoje Tá no trono Aquele bebezinho Está no trono Manjedoura vazia Cruz vazia Túmulo vazio Esse eu amo Túmulo vazio Eu acho o máximo Mas o trono Está ocupado E pra sempre Vai estar ocupado E sabe qual é O grande barato De tudo isso Eu vou estar lá Nós vamos estar lá Uma olhando Pra cara da outra E falar Valeu a pena Valeu a pena Tudo aquilo Era a verdade E nós estamos aqui Face a face Com o Senhor Com os nossos pecados Todos pagos Resgatados Põe a mensagem Que começou na manjedoura Mas não parou lá Vamos fazer do nosso Natal Todos os dias do ano Eu vi no Facebook o seguinte O que engorda Não é o que você come Do Natal Até o ano novo É o que você come Do ano novo Até o Natal Que é o ano inteiro Então eu vou dizer Pra você Você vai mostrar Que Jesus é o Senhor Da sua vida Não com o que ele fez No Natal E sim o que ele vai fazer Por cada dia Durante esses 365 dias E se no ano passado No ano que vem No final Do ano que vem Nós estamos em 2020 ainda No dia 25 de dezembro De 2021 Nós ainda estivermos aqui O Senhor não estiver vindo Buscar a sua igreja ainda Que nós possamos estar Mais próximos do Senhor Jesus Nós possamos estar Um degrau a mais De intimidade com Deus De intimidade com o Pai Porque o nosso nome A nossa mão humana Transpira e o nome se apaga Mas a mão de Deus Não se apaga O nosso nome está lá E o nosso nome vai ser chamado Quando abrir o livro da vida Eu quero Eu quero ver gente O anjo desenrolar o rolo Do livro da vida E falar Kátia Koch Entra no gozo do teu Senhor Uhul Já pensou gente? Aí eu olho do lado Eu vejo vocês lá E eu vejo a minha mãe lá E eu vejo o meu pai lá Me esperando E eu vejo os amados Os salvos E lá não vai ter choro Então acho que nós Não vamos nem olhar Para o outro lado Para ver quem não foi, né? Porque nós vamos Vai ser uma alegria Tão plena Na presença do Senhor Que é o nosso Senhor Ele foi o nosso Salvador É o nosso Senhor E ele vai reinar E a luz dele Vai nos bastar É a luz dele Que vai iluminar O ambiente É a paz dele Que vai encher O nosso coração Isso é a plenitude Dos tempos E é essa Que tem que ser A nossa fé E aí nós vamos ficar Preocupados com o Covid Preocupados com vacina Da China Gente Vamos pensar Vamos tomar os cuidados Vamos lavar a mão, tá? Mas vamos pensar No que está preparado Nós vimos Um Dois astros Se juntando No céu E fazendo um sinal Que há muito tempo Não tinha Fazia oitocentos anos Que não tinha Deus não morreu Deus não se esqueceu Ele continua Mostrando os sinais E eu vou encerrar agora Para falar para vocês O seguinte Nós estamos escrevendo A história da igreja Dos últimos dias Nós sou eu E cada uma de vocês Nós estamos escrevendo A história da Bíblia Tá? A última Bíblia O último episódio Está sendo escrito Atavés Nas nossas vidas E as pessoas Muita gente A Bíblia que eles estão lendo É a sua vida Então Vamos pegar O Jesus Da manjedoura Louvar a Deus Por esse momento Mas vamos ter Uma intimidade Uma ousadia De deixar Jesus Ser o Senhor Da nossa vida E a partir de amanhã Fica a pergunta Em seus passos O que faria Jesus? Amém, meninas?